O que foi feito para que pudesse deixar a obra o melhor estado possível, explicando quais as obras estão aqui expostas. Essa exposição, como eu disse, está sendo inaugurada hoje, no dia 8 de janeiro, aqui junto com o evento que vai ter na Câmara dos Deputados, marcado para as 3 horas da tarde. Exposição que fica aberta para todos os visitantes aqui na Câmara dos Deputados. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?